Em frente à prefeitura, professores da rede municipal de Cubatão revoltados. Muitas vezes a gente tem que tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir trabalhar. Então são escolas extremamente sucateadas, sem recurso financeiro, contando com dinheiro de APM, que nada mais é do que contribuição dos pais. Ora, esses pais já contribuem com impostos. Aí eles precisam contribuir financeiramente dentro da própria escola. E a gente não vê dinheiro da prefeitura. Cubatão tem 55 escolas municipais, 15 mil alunos e 1.300 professores que hoje não foram para as salas de aula. Essa é a segunda vez, só esse ano, que os professores da rede municipal de Cubatão fazem uma paralisação. Na semana passada, eles também deixaram de trabalhar durante um dia para se manifestar contra um corte de 30% nos salários, referente a uma gratificação de nível superior. O que a categoria quer é que a prefeitura reponha essa perda. Como até o momento não há resposta, eles voltaram para cá. A presidente do sindicato dos professores municipais de Cubatão diz que a luta tem sido difícil. A categoria vem sendo desrespeitada sistematicamente. Durante esses anos do novo governo, nós tivemos muitas perdas salariais, principalmente os professores. No primeiro ano de governo foram férias, que diminuiu para 50%, inúmeras perdas, né? O chamado pacote de contenção do prefeito municipal. E do ano passado para cá, outras perdas. Nós perdemos 30% por uma inconstitucionalidade de lei. E, assim, além disso, nós temos uma tabela que não é aplicada. Nós temos uma questão da ampliação que deixou de contar para a aposentadoria. Então, nós estamos brigando por tudo isso. Como o senhor tem se sentido como professor, como profissional, com esse tipo de tratamento? Nós continuamos trabalhando, porque a nossa luta é em defesa da educação e o nosso compromisso é com a comunidade. Não deixamos cair a, no termo como se diz, a peteca cair, né? No popular. Nós estamos sempre lutando por uma educação de qualidade. Não abandonamos nossas crianças. Lutamos por essa qualidade, que é o futuro delas, né? É o futuro do município, é o futuro do estado, é o futuro do Brasil, educação, né?